Olá pessoal, tudo bem? Quem trabalha ou passa pela rua 13 de junho no centro de Cuiabá está sendo obrigado a conviver com desconforto causado pelo mau cheiro. Esses gotos estão escorrendo, estão entupidos já faz dias, dias não, meses. Aqui na 13 de junho, que é a unidade do SUS, né? E voltando aqui do outro lado, nós temos o hemocentro. A pessoa que fez a reclamação disse que entrou em contato com a concessionária Águas Cuiabá e a informação foi de que a solução do problema não seria de responsabilidade da concessionária. Nós então entramos em contato com a Prefeitura. Segundo a Secretaria de Obras de Cuiabá, um técnico irá até o local para identificar se o problema é na estrutura da rede de drenagem de águas pluviais ou da rede de esgoto. Se o problema for na drenagem, a limpeza será feita na tubulação. Mas se for na rede de esgoto, a concessionária será notificada. Aqui Leandro Maia, diretamente para o Boletim 90 Segundos, para que você fique sempre muito bem informado. Até mais!